Desde já eu quero agradecer a todos pela presença Muito obrigado a todos os convidados Nesse exato momento vai começar o casamento do DJ Guga Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Eu em casa vendo Netflix E os solteiros curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Cê é louco, truta Assim não dá não Se eu pudesse votar no tempo Lá no casamento Como que seria bom? Senhor DJ Guga Você aceita se casar com ela? Eu dizia não 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 Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Mas no final Olha a merda que eu fiz Mas no final Olha a merda que eu fiz Mas no final Olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas E eu vou falar agora Encher o saco E fazer falta Encher o saco E fazer falta Encher o saco E fazer falta Eu em casa Vendo Netflix E os solteiros Curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Cê é louco, truca E aí, tudo bufante oficial Assina da Nãão A gente é o trem Se eu pudesse voltar no tempo Lá no casamento Como que seria bom? Senhor DJ Guga Você aceita se casar com ela? Eu dizia não